E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Play hard na casa. Aí o Play hard tava na casa e eu já fiquei meio white. Play hard na casa, né? Beleza. Aí ele me chamou uma hora pra conversar. Eu falei assim, então fiz merda, né? Ai, beleza. Eu fui conversar com ele e ele falou, mano... Queria fazer uma surpresa aqui pra você, não sei o que, não sei o que. Aí ele tirou uma caixa, assim, porque você foi convidada pro Big Brother. Eu fiquei... Não. Tá desligado. Acho que é a minha cara, né? Tipo assim... Você não ia me falar depois do Léo Dias? E lá em casa a gente tem muito isso de trollagem, então todo mundo é pé atrás já. Aí, beleza. Aí ele foi mostrando o bagulho, as cartas, aí eu já ficando meio emocionada, né? E tal. Não tava vendo câmera escondida. Do nada ele... Não, olha isso aqui. Um vídeo da Thelma. Mentira. Mano, eu torci pra Thelma. Você não tá entendendo o quanto que eu torci pra Thelma no Big Brother dela, velho. Eu tipo assim, eu era Tim Thelma, tá ligado? A Thelma me mandando um vídeo, me desejando sorte, me dando dicas. Dando dicas. Mano, eu fui trollada pela Thelma, tá ligado? Mas... Pela campeã do ano anterior. Não, eu ia muito acreditar que eu ia. Eu comecei a chorar. E você queria ir? Você queria? Eu queria. Aí brincaram com seus sentimentos, velho. Não, mas aí tipo assim, apesar de eu queria, eu tipo assim, aí acreditei, beleza, trollaram aí, fizeram vídeos lá na minha cara, mano. Na moral. Eu tava... Eu tava, tipo assim, com uma fuguinha atrás da orelha, mas eu tava muito querendo acreditar, porque eu falei, mano, que doido, vou ficar no Big Brother, velho, do nada. Começou o ano, tô no Big Brother, tá ligado? Ou de uma casa pra outra, né? É, de uma casa pra outra, o bagulho é doido. Aí, aí era a trollagem. Só que, mano, eu ficaria triste com essa trollagem. Mas eu ganhei um vídeo da Thelma. Ganhei um vídeo da Thelma. Por que que chegou no Léo Dias e isso fazia parte da trollagem? Não, isso foi coincidência. Mas aí, tipo, como deu a coincidência, os desdobramentos foram vários. A Globo mandou mesmo uma caixa pra mim. Aí eles pegaram a caixa da Globo pra fazer a trollagem. Eu ganhei o roupão do líder, eu ganhei... Pra você fazer aquela divulgação. É, só que essa divulgação geralmente só vai pra canal de fofoca, né? Tipo, o canal que comenta, Big Brother e tudo mais. O meu foi só porque vazou mesmo. Porque a gente fez tanto meme que vazou que eu acho que eles falaram Nossa, esse povo é retardado, toma aí. Saíram várias notícias. Conheça a Loud Tiger, cotada pra esse BBB. Você não conhece a Loud Tiger, mas a Globo conhece. A Globo conhece. Eu nunca esqueço essa chamada, eu achei muito boa. Teve isso. Então, 2022... A cara da Cristo. Eu tô passada, cara. Não, e o pior é que assim, eu imagino que o Léo Dias, como ele solta muita fofoca de muita gente e tal, ele deve ter uns informantes que ficam qualquer piscou errado, a pessoa já fala, Léo, piscou, Léo. E aí eu tô imaginando assim, essa movimentação pra chegar na Thelma, pra Thelma gravar o negócio, passou por algumas pessoas. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, assessoria de fulano, falou com fulano pra falar com o Betrônico. Ah não, mas a Thelma já foi um negócio da Laude e do Tralando, entendeu? Foi na maldade. Não, tudo bem, falaram com ela, mas o que eu quero dizer é assim, passou pelo, de repente, o assessor de alguém falou com ela pra falar com a Thelma. Aí, nesse meio do caminho, alguém no meio do caminho falou assim, fiquei sabendo que a Thelma gravou um vídeo desejando boa sorte pra Thay. Ah, pronto. Ninguém sabia que era trollado. Entendeu? Aí o Léo Dias também caiu na trollagem. Você trollou o Léo Dias. Talvez, talvez. Faz sentido. Toma essa, Léo Dias. Minha mãe não aguentava mais. Ela falava, minha filha, eu não aguento mais negar que você vai pegar Big Brother, ninguém me ouve. Ah, daí é só esperar, né? Espera, deu tempo. Falei, então, tô aqui em casa. Não, foi ótimo, meus stories estavam bombando. É, todo mundo visualizando, né? Todo mundo querendo ver vazamentos. E se rolar o convite pro próximo? Ah, eu iria, eu acho mó da hora, Big Brother. E se rolar o convite pro próximo? Obrigado.